Abertura Tem tanto lugar bonito na região sul Que lá em casa Meus pais e eu tivemos problema Para escolher apenas um para visitar E você, Cazuza? Por onde anda? Ah, rapaziada! Meu pai disse que a gente Via para o Nordeste Paim surpreendeu a gente A gente! Mas aqui onde eu estou Também está muito bom E aí, Luísa? Você disse que ia para o Pantanal Na região centro-oeste Deu certo? Estou aqui, sim, senhor Em pleno Pantanal Kiko, de que lugar deste Brasil Você fala, meu amigo? Numa cidade intergalante Como é que é? Também vocês não entendem nada, viu? Eu quero dizer assim Do futuro, dos planetas, sei lá Agora, você que se deu bem, né, Sabino? Tá bom aí na padaria? Eu não estou na padaria Eu estou numa lan house Como assim? Depois de muitas Conjecturas Decidimos procurar Um ponto turístico Preparado pela natureza Bem, quero saber Do Noguinho O que você viu na região norte, meu amigo? Foi uma aventura e tanto O plano Era sair de helicóptero pela manhã E à tarde Fomos conhecer o Monumento Marco Zero do Equador Sabe a decisão? Eu teria escolhido o mesmo O que você viu na tela? Eu tem tudo isso E então Sim, vamos lá O que você vê no futuro É uma aventura e tanto É aAPA É a mesma É a sim Obrigado.